mais um trip agora saindo aqui do norte carolina norte carolina até nova york uma f-150 um ronda acorde uma 430 e uma highlander as gap estão tudo beleza pesadinho com vinte e sete mil está de boa até com a placa isso aí o luxo com lixo não tá batidinhos é bem que tá aberto mas vai mais um trip lá assim oitocentas milhas